Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, graças a Deus! Estamos aqui de volta e hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito especial que o Senhor colocou no meu coração. Hoje vamos falar sobre amar, sobre o amor. As meninas logo imagina aquele monte de coraçãozinho, né? Saindo assim, olha, da mente. Falar de amor é bom demais. Mas eu quero compartilhar hoje com vocês sobre amar a Deus, amar o próximo e amar a gente mesma. E eu quero ler com vocês Mateus 22, versículos 37 a 39 que diz assim Respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Uau, que palavra de Jesus! Jesus é maravilhoso, né? Ele, todas as coisas que a gente precisa aprender, Jesus ele é o nosso mestre. Ele é a nossa referência, acima de todas as pessoas, Jesus ele deve ser sempre aquele em quem nós nos inspiramos. É muito importante a gente ter pessoas que nos inspiram. É muito legal, eu por exemplo tenho várias mulheres que eu me inspiro nelas, várias amigas que eu amo, pregadoras, adoradoras, pastores, muita gente. E é muito gostoso a gente ter pessoas que nos inspiram, eu acho fundamental. Eu mesmo, eu quero ser uma mulher que te inspira, inspira você mulher, a amar mais a Deus, a ser mais parecida com Ele, a se cuidar, a se amar mais, a estar mais de bem com a vida, com as pessoas. Eu tenho esse objetivo, esse desejo no meu coração. Porque eu sempre falo que eu tenho um lema na minha vida, né? Que é de levar a glória de Deus, é pra isso que eu vivo. A palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo que a gente faz, deve ser pra glória de Deus. A gente vai no shopping, vai comprar uma blusa, chega lá, você vai pensar assim, que blusa que eu vou comprar? Aquela que glorifica o nome de Jesus. Você não vai comprar uma blusa indecente, como diz o outro, um band-aid aqui e colocar aqui aquela roupa indecente. Não tem nada a ver com a gente mais, nós somos novas criaturas, nós amamos a Deus. Então a gente quer ser parecida com o nosso mestre Jesus em todas as coisas. Na forma como a gente cuida da nossa saúde, uma boa alimentação, fazer uma caminhada com a pessoa amada. Eu, por exemplo, adoro fazer uma caminhada com o meu maridão, é. Se você ainda não tem maridão, não tem um namorado, não fica chupando o dedo não. Vai caminhar com as amigas, vai ser feliz porque a vida é linda, maravilhosa e vamos embora, levar a glória de Deus. Então tudo tem que ser pra glória de Deus, aquilo que você fala pra glória de Deus. Não falar coisas que não deve falar, coisas indecentes, caluniadoras. Fofoca, mentira, aumentar as coisas demais, isso também não é de Deus. Então isso são formas da gente amar a Deus. Como que a gente ama a Deus acima de todas as coisas? Primeira coisa que eu tenho comigo é obedecendo. A gente só obedece, só tem condições de obedecer se você ama. Se você não ama verdadeiramente Jesus, vai ser muito difícil você obedecer ele nas pequenas coisas que dirá nas grandes. Então se você ama Jesus, você vai obedecê-lo, você vai escutar a voz do seu mestre. O mestre Jesus, ele te chamar. Mas como que eu vou saber quando Jesus está falando comigo? Quando é a voz do meu mestre? Meu benzinho, minha benzinha, se você tem intimidade com Jesus, você vai reconhecer a voz dele. Quando o meu marido me chama, Pathy, eu reconheço a voz do meu amado. Da mesma forma, ele também reconhece a minha voz. Lucinho, é a minha voz pra ele. Não pode ser, tem que ser inconfundível. E a voz dele pra mim também. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu reconheço quando ele me chama, quando ele está por perto. O cheiro do meu amado é diferente. É a essência dele. Assim é a essência de Jesus nas nossas vidas. É diferente. Jesus quando chega, não tem lugar pra tristeza. Não tem lugar pra depressão. Não tem lugar pra angústia. Não tem lugar pra dor, pras nossas feridas. Ele manda tudo embora. Ele tira tudo que é ruim das nossas vidas. E põe o amor dele, a cura dele. Mas Jesus, ele deixou um grande desafio pra gente. Qual que é o grande desafio? Amar ao próximo como a si mesmo. Gente, se nós amamos a Deus, a gente tem também, pra ser tudo completo, amar o próximo e amar a gente mesmo. Se você fala assim, eu amo a Deus, mas não consigo amar as pessoas, mas eu me amo. Não, tá errado. Ou então, eu amo Jesus, eu amo as pessoas, mas eu não consigo me amar. Tá errado, tá errado. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus pra que a gente viva de forma que alegre o coração do nosso pai. Porque o amor, gente, ele requer muitas vezes sacrifício da nossa parte. Muitas vezes, quando em alguns momentos com meu marido, a gente teve que vencer muitos empecilhos. A gente tem 25 anos de casado. Muitas vezes eu já deixei ele triste. Ele já me colocou triste também. Mas isso é o casamento. É lutas, desafios, mas a gente perdoa. A gente continua junto. Nós fizemos uma aliança com Cristo diante da igreja, diante das pessoas. E esse amor tem que continuar, tem que haver perdão, tem que haver cura, tem que haver abraço, tem que haver carinho. Então, nós precisamos realmente colocar o amor em prática nas nossas vidas. Se você tá precisando de rever isso na sua vida. Ah, eu tô amando Jesus, mas só um pouquinho. Porque eu não tô reconhecendo a voz dele quando ele me chama, quando ele fala comigo. Eu tô tendo dificuldade de obedecer Jesus. Então, eu acho que eu tô amando Jesus mais ou menos, só um pouquinho. Pare hoje. E repense, reveja os seus valores. Aquilo que você quer pra sua vida. Você quer realmente levar a glória de Deus? Então, mude. Coloque Deus. É acima de todas as coisas. Acima da sua vontade, do seu querer, do seu achismo. Deixa Jesus te guiar. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Diz lá em Salmo 37. Viva a palavra de Deus. Busque refúgio pra você. Força na palavra de Deus. Se você diz assim. Ah, mas eu tô amando a Deus, mas as pessoas, eu não tô conseguindo. E... Terrado. Eu tô me amando, mas eu não consigo amar as pessoas. Terrado. Olha, você precisa amar as pessoas. A nossa vida, a coisa mais importante que a gente tem. Primeiro é amar a Deus. E o segundo é amar as pessoas. Nossa vida é feita de relacionamentos. Você pode ter toda a riqueza do mundo. Você pode ter todos os bens, mas se você não tiver com quem compartilhar. Não adianta nada. Você não tem alegria. Você não tem felicidade. Sabe por quê? Porque pessoas vêm antes de bens materiais. Não é bens materiais e pessoas não. São pessoas. São pessoas que colocam flores nas nossas vidas. Colocam beleza nas nossas vidas. São pessoas que trazem alegria pra gente. Motivo pra gente celebrar. Se alguma pessoa te feriu, Jesus vai usar pessoas pra te curar também. Não fecha o seu coração. Não se isole pra vida. Não se isole pro mundo. Não se isole pras pessoas. Abre o seu coração. Se você foi ferido, peça a Jesus pra te curar. Nessa área de pessoas que te feriram. Jesus, ele pode te curar. Eu sou uma mulher que... Eu já fui ferida por amizades. Mas eu pedi a Jesus pra renovar o amor dele pelas pessoas dentro do meu coração. E ele tem feito isso. Ele tem feito tudo novo de novo. A maravilha de viver com Cristo é isso. Ele faz tudo novo de novo. É a cada instante, a cada momento. É e agora você vê no meu vídeo. Você tá sendo curado. Você tá orando. Você tá sentindo essa palavra pra mim. O poder de Deus tá aí te libertando, te curando. Agora, se você é uma pessoa que fala também que você ama Jesus, ama as pessoas, mas que não se ama. Olha, você é uma pessoa muito infeliz. Você é uma pessoa triste. Porque você tem que se amar. Você foi feito a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Deus quando criou você, ele criou você a imagem e semelhança dele. Então, quando você diz que você é burra, que você é incapaz, que todas as outras pessoas conseguem, mas que você não consegue, que você não tem valor, que você não tem nada de bom dentro de você. Porque você está pegando, porque você não está dando valor da forma como Deus te criou. É interessante que a vida da gente, na verdade, nós estamos sempre aprendendo. E Deus, ele tem tratado muito essa questão comigo, da autoestima. Porque eu já me vi de forma muito inferior às pessoas. Como eu estou falando aqui, eu achava que todo mundo é capaz, todo mundo consegue, todo mundo pode. Mas que eu não. Eu me via... É... Eu me via inferior, com complexos. E Jesus está me curando. E teve... Ah, um pouco tempo atrás, Jesus falou assim comigo. Eu digo, filha, eu não quero que você pronuncie essas palavras, que você não consegue, que você não pode, que você é burra para fazer esse tipo de coisa. Não, filha. Tudo que você precisa, eu já dei para você. Acredita. Confia em mim. Coloque em prática as palavras que eu estou sussurrando ao seu coração. Porque a voz de Jesus, ela é suave, ela é mansa. Às vezes, se você não está agindo, ela é poderosa para te saculejar, para te sacudir. Mas, na verdade, a voz de Jesus, ela... Para mim, ela vem de uma forma suave. Sabe? Ela vem, filha, não faz dessa forma. Filha, eu te amo tanto. Mas, muitas vezes, quando eu estou meio endurecida, Jesus vem e fala, filha, eu te amo. Eu estou com você, você é capaz. Dá atenção, filha, para as coisas que eu estou falando com você. Então, se você não se ama, comece a se amar hoje. O que está acontecendo que você está parada aí, nessa falta de amor por você mesma? O que é? Você está precisando de recomeçar, recomeçar em alguma área da sua vida? Recomece hoje. Eu tenho recomeçado em várias áreas da minha vida. Todos os dias. E, principalmente, nessa questão da autoestima. Jesus está falando comigo, filha, eu não te quero falando que você não é capaz. Eu te capacito. Eu te fortaleço. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu Deus. Eu estou com você. E eu tenho vencido os meus complexos. A minha timidez. As minhas inseguranças. Tenho vivido cura com Jesus. Extraordinárias, maravilhosas. E, por isso, eu estou aqui, podendo falar para vocês. E posso te falar? Você vai ser a próxima pessoa, quem sabe, a fazer um canal aí. A começar a pregar para as pessoas. A evangelizar. Falando aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Anunciar as vozes novas da salvação. É, aquilo que Jesus fez comigo, pode fazer com você também. Basta você abrir o seu coração para Jesus e deixar Ele entrar. E você começar a ter um papo legal com Ele. Ele te ouve. Ele te responde. Jesus, é a cura que você precisa. E você viver dessa forma tão linda. É recomeçar uma dieta. Eu vivo recomeçando dieta. Praticamente, às segundas-feiras, sempre é o dia que eu recomeço a minha dieta. E eu fico tão feliz quando eu começo. Quando eu consigo levar as minhas dietas mais adiante, eu me sinto uma vencedora. Mas quando eu caio, eu falo também. Eu caí, mas eu me levanto e fico de pé para a glória de Deus. E eu recomeço de novo. Minha irmã, minha irmã, se você está precisando de recomeçar. No amor a si mesmo. Recomece hoje. Você está caído? Levanta então. E fique de pé para a glória de Deus. Eu desejo muito amor para a sua vida. Que você ame Jesus loucamente, desesperadamente, apaixonadamente. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Que você ame as pessoas. Que você seja cura na vida das pessoas. E que elas também, as pessoas, possam ser cura de Deus na sua vida. E que você possa se amar. Que você chegue na frente do espelho. Que você mande beijo para você. Que você fale para você. Eita, mas hoje você está demais. Você é linda. Eu sou cheiroso, cheirosa para a glória de Deus. Vou começar uma dieta. Vou começar a malhar. Vou ler mais a palavra de Deus. Me encher da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que me dá força. Que me renova. Que me enche de amor pela vida. Pelas pessoas. Por Jesus. E por mim mesmo. Então, eu desejo para vocês muitos coraçõezinhos. Coraçõezinhos de amor. Ok? Não esquece de curtir aí este vídeo. Compartilhe com seus amigos, suas amigas, parentes, vizinhos. Com o papagaio, o periquito, com o cachorro. Enfim, com todo mundo que você conhece. Porque esse vídeo ficou top. Vamos amar. Vamos levar amor. Vamos levar Jesus para as pessoas. E também aciona o sininho. Para que quando eu fizer mais vídeos. Você receba a notificação. Ok? Beijo para vocês. E bora levar a glória de Deus. Nesse dia e todos os dias das nossas vidas. Beijo.